Música Vindo do lado do estrago que é feito Quando que é vendido como perfecer comprado Idolaçado de olhos pintados sem sal nem fermento Por fora a bela viola por dentro o pão polorento Gente achando que vai ajudar a votar Todas essas coisas no lugar Exigem acreditar que está jogando o jogo E quando vê, é o jogo que está jogando você Tenta frequentar, sem julgamento Pra andar no meio de cobra, passa bruxos e veneno O jogo é traiçoeiro, confundiu a minha meta Eu não sabia se eu era parte da cura ou da doença Onde são? Se a paz é ser tão perfeito, quero que é meu inteiro Contra a mão Renego esse modo sério O mundo gira e passa aqui Pode não parecer Mas a vida que amigo muitas vezes se mostrou do mundo Onde são? Só os ratos sonham é sem fartura Que se brilhe algumas vezes ou busca a vista Cá nessa manilha de quiser ser artista Deu uma reluzidinha, logo pensa que é ouro Mas raúcha de dia e teca ouro de tolo Onde são? Se a paz é ser tão perfeito, quero que é meu inteiro Contra a mão Renego esse modo sério O mundo gira e passa aqui Quando me save And I'm not given from idle Here I'm from all the ground That I'm making a stone No miss, I'm out Couch around the traders of the drought From back there Only lost that swallows Who have never been there That's better, let one let me just fire How to burn all the dust That's what the sun has never been there That's better, let one let me just fire How to burn! Quem não tem que dar uma restrição Desse negócio de sugestão Que é da minha dinâmica Está de cima, não foge É, o que está velho abordando E fica comigo, ninguém pode É da minha natureza ser exalibrista Mas essa nota anda bomba demais A trilha brilha bacão Carneou-se coração E ela passou a visão e me disse Minha filha, hoje sou oiá Hoje são Que a paz é ser tão perfeito Que é o que é meu inteiro Contra a mão Renego, eu seis molestero O mundo giz e paz Hoje são Que a paz é ser tão perfeito Que é o que é meu inteiro Contra a mão Renego, eu seis molestero O mundo giz e paz aqui Que a paz é meu inteiro É, eu sei o que é meu inteiro Que a paz é meu inteiro Que a paz é meu inteiro Porque eu sou de seu seguro I amado Eu vou te descobrir Que a paz é meu inteiro Seja com a paz Que a paz é meu inteiro E a paz é minha